Bom, o vídeo dessa semana a gente fez um ensaio fotográfico que chama Baudoir. Se você não sabe, é um ensaio sensual, mas nada vulgar. Se você não viu, dá uma olhadinha, o vídeo tá sensacional e a gente selecionou algumas fotos. Mas o que eu queria falar hoje pra vocês, eu postei no Instagram ontem, no Instagram das Descasadas, umas fotos minhas bem selecionadas, mostrando um pouquinho mais sobre mim. Eu já gravei um vídeo com as meninas sobre minha deficiência e eu mostro isso nas fotos. E quem escreveu o texto foi a Fabi Tolosa, que é amiga e a empresária das Descasadas. E eu ia ler esse texto pra vocês, mas eu me emociono cada vez que eu leio. Então, assim, tá tudo no Instagram das Descasadas, o vídeo tá no YouTube, no Face, dão uma olhadinha lá que vale muito a pena. O objetivo é exatamente mostrar pra todas as mulheres que a gente pode ser sensual, pode ser linda e pode, assim, se gostar e se aceitar mesmo sendo perfeita. Então, e eu queria também, na verdade, agradecer, porque foram vários comentários, foram várias curtidas e várias mensagens em box sobre as minhas fotos, agradecendo, elogiando e dizendo que eu sou uma inspiração. Então, eu fico muito feliz, eu fico muito grata por tudo isso, porque esse é o objetivo das Descasadas. Se a gente puder ajudar, se puder ajudar uma mulher, tá feito. É isso. Obrigada.